Estamos de volta, hoje estamos conversando aqui sobre o funcionamento dos cartórios com o doutor Alex Cavacchini e no bloco anterior, doutor, o senhor estava dizendo para a gente serviços que o cartório oferece e que infelizmente a maioria da população desconhece. Aí o senhor citou a questão do uso campeão e o senhor ia falar uma outra coisa quando eu interrompi para ir para o intervalo. Quais outras possibilidades de resolver coisas do cartório que as pessoas ainda não conhecem? Sim, existem outras possibilidades de resolver coisas de cartório. Foi aprovado, inclusive, anteontem na Câmara e no Senado Federal, uma mudança na Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, que permite também em cartório ser reconhecido a adjudicação do imóvel, ou seja, a pessoa que acontece muito frequentemente. A pessoa tem só uma promessa de compra e venda, comprou aquele imóvel, registrou a promessa de compra e venda, ou às vezes nem registrou a promessa de compra e venda e, enfim, pagou as parcelas todas, nunca se preocupou em correr atrás da escritura definitiva e, enfim, ela se vê tendo que procurar o antigo vendedor ou até mesmo entrar com uma ação contra o antigo vendedor para conseguir a chamada, entre aspas, escritura definitiva do bem imóvel. Agora, esse procedimento, que antes era um procedimento judicial, vai poder ser feito em cartório tão logo a lei seja sancionada, esperamos que em breve. Outro caso também, que pode ser realizado em cartório, é a que os advogados conhecem, mas a maioria da população não, é a notificação extrajudicial via cartório de títulos e documentos. Como funciona isso? Por exemplo, você quer notificar um vizinho, uma briga de vizinhos, enfim, para aquela pessoa parar de fazer tal coisa, parar de fazer o incômodo, ou então uma empresa quer notificar a outra que ela está usando a marca dela indevidamente. Enfim, qualquer tipo de notificação pode ser realizada via cartório de títulos e documentos. Você simplesmente escreve a notificação e aquela pessoa vai ser notificada via cartório, então você tem uma prova de que aquela pessoa tem o conhecimento do conteúdo daquela notificação. Então, ela, por exemplo, pode se utilizar até como prova em juízo, que aquela pessoa que for notificada não vai poder alegar que não tinha conhecimento, por exemplo, de um documento, não tinha conhecimento de uma certa situação, que acaba sendo uma alegação muito comum em tribunais. Ah, não fiz isso porque eu não sabia que estava incomodando, fiz isso porque eu não sabia que estava utilizando a marca de uma outra empresa, etc. Enfim, então a possibilidade de simplesmente terminar com esse tipo de alegação e muitas vezes infundados é notificar a pessoa via cartório. E, apesar de estar em vigor há 15 anos praticamente, nós temos, muita gente ainda desconhece, a possibilidade de divórcio em cartório. Então, você simplesmente pode não precisar mais já há 15 anos isso, muita gente já sabe, mas muita gente não. você pode simplesmente se divorciar em cartório também. Então, ao invés de você procurar o poder judiciário, você vai em cartório e lava uma escritura de divórcio. E a outra possibilidade também, nessa mesma lei a 11441, de 15 anos atrás, é a possibilidade de fazer inventário e partilha em cartório, ou seja, um ente querido morreu, deixou bens, deixou uma herança e já há 15 anos não é preciso procurar o judiciário para fazer o inventário, partilhar entre os herdeiros, aqueles bens que aquela pessoa deixou. Você pode simplesmente procurar um cartório e será feito uma escritura de inventário e partilha com mais agilidade do que, muito mais agilidade do que é feito no judiciário. Então, enfim, existem diversos serviços que as pessoas muitas vezes desconhecem dos cartórios e que os cartórios podem auxiliar as pessoas no seu dia a dia. Ou seja, os cartórios podem facilitar muito a vida das pessoas, acabando com uma certa burocracia. Agora, eu quero tocar num assunto que é muito comum no Brasil, de pais que não assumem os seus filhos. Nesse caso da paternidade, quando o pai não quer reconhecer o filho, de que forma que o cartório pode tentar conciliar, resolver essa situação? Existe alguma coisa que se pode fazer nesse sentido no cartório? Sim, existe sim. Se, por exemplo, não tem uma criança que não existe um pai no nome dela lá no registro de nascimento, simplesmente a mãe pode procurar o cartório e indicar o nome daquela pessoa que supostamente é o pai da criança e o cartório irá efetuar uma notificação para aquela pessoa falando que existe uma alegação de que aquela criança é filho daquela tal pessoa, que é alegado. Enfim, e esse pai, se ele reconhecer que realmente ele é pai daquela criança, ele vai até o cartório, se dirige até o cartório e pode reconhecer no cartório mesmo a paternidade daquela criança. Então, enfim, obviamente, nesse caso não há nenhum tipo de litígio, porém, o cartório notifica a pessoa e muitas vezes a pessoa que é apontada como pai se dirige até o cartório e realmente reconhece a paternidade daquela criança sem nenhum tipo de problema. Então, é um outro serviço, é um serviço bastante interessante que os cartórios fazem e ajuda exatamente na proteção dos menores, que é uma parcela da população que precisa de maiores cuidados, tanto da família, da sociedade e do Estado. E, aliás, ainda em relação a serviços oferecidos pelos cartórios, eu aproveito para dizer que, retomando a pergunta anterior, aproveito para falar que os cartórios todos hoje em dia, eles já possuem centrais, centrais que reúnem as especialidades cartórios e que você pode tirar certidões e fazer registro, tudo online. Então, por exemplo, se você quer uma certidão... Exatamente, a minha pergunta sobre a medida provisória, a outra 1085 de 2021. Ah, perfeito, perfeito. Você quer dizer que é a mão, não é isso? Sim, sim, é dentro do tema da medida provisória. A medida provisória vem reforçar a questão da digitalização dos cartórios, porém, antes mesmo na medida provisória 1085, agora de 2021, os cartórios já estavam se digitalizando, já estavam se integrando. A medida provisória, ela reforça essa digitalização e ela faz com que a digitalização fique ainda mais rápida. Então, e permite dar novas possibilidades aos cartórios para entregarem novos serviços digitais. Porém, as centrais já existiam. Então, na realidade, não foi a medida provisória que criou as centrais e os serviços eletrônicos de cartório, apesar de termos de reconhecer o mérito dela, ela reforça e melhora esse serviço eletrônico dos cartórios, dando uma base jurídica ainda mais forte. Então, a medida provisória 1085 e também medidas anteriores a ela, trouxeram inovações, como por exemplo, se você entrar no site extradores.onr.org.br, você verá diversos serviços já disponíveis, já online, de cartório de registro de imóveis. Como, por exemplo, você pode pedir uma certidão online, você recebe online mesmo a certidão, a certidão pode ser até mesmo impressa em caso que ela tenha um código de verificação, resta que qualquer pessoa digita e verifica o teor da certidão. Você pode visualizar, se o cliente com o número da matrícula do imóvel, a matrícula do imóvel em casa mesmo, você pode fazer pesquisa de bens que estejam no CPF ou CNPJ de uma pessoa físico-jurídica, e até mesmo enviar títulos para o registro de imóveis. Ou seja, os cartórios de registro imóveis, no momento, eles são... você não precisa mais se dirigir ao cartório de registro imóveis, eles são totalmente digitais, os serviços deles são totalmente digitais no momento. Outro cartório que é totalmente digital no momento são os cartórios de protesto e títulos. Você tem o site da Semprote, que é a central de protesto e títulos, que da mesma forma você pode tirar certidões, você pode apontar nomes de devidor para protesto, pode ser retirado o nome de devidor do protesto, enfim. O protesto de títulos hoje em dia também é totalmente digital. Outro site, nós temos o registrocivil.org.br, onde, no momento, você pode tirar certidões de nascimento, casamento e óbito. Os registros nesses cartórios ainda são feitos nos próprios cartórios, porém, a certidões você já tira de forma totalmente digital. Eu mesmo precisei da minha certidão de nascimento esses dias, tirei no registrocivil.org.br, online, fiz o pedido em casa, receber via internet, por PDF, assinado digitalmente, em casa mesmo. Enfim, então, as centrais dos cartórios já estão funcionando, enfim, já são uma realidade, e já permitem diversos tipos de registros totalmente online. Por exemplo, do registro civil das pessoas jurídicas, como disse, associações, sindicatos, etc., no estado do Rio de Janeiro, nós temos o centralrcpj.com.br. Você pode registrar uma associação, uma entidade de classe, enfim, ou tirar certidões dessas entidades, simplesmente no conforto da sua casa. Enfim, um amigo meu, por exemplo, que sou de uma certidão da Academia Brasileira de Letras, e ele tirou de forma online, recebeu online, eu indiquei o site para ele, ele tirou e recebeu de forma online essa certidão. Então, nós temos os serviços de certidões, então, em todos os tipos de cartório, você já tira online, que, inclusive, é o serviço mais corriqueiro. Pois é, essa é uma informação importante, porque facilita muito a vida da população. Você diria que a pandemia potencializou esse processo digital dos cartórios? Eu diria que sim, eu diria que sim. Na realidade, as centrais já estavam sendo registradas desde a lei, pelo menos isso da digitalização dos cartórios, ela tem sido, graças a Deus, uma política de Estado, permeando diversos governos. Nós tivemos a medida provisória 2.200, lá de 2001, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, que permitiu a assinatura digital de documentos via certificado digital, com a mesma validade de uma assinatura física. Nós tivemos depois, no governo Lula, nós tivemos a lei 11.977, de 2007, a lei do programa Minha Casa Minha Vida, que trouxe a ideia de digitalização de cartórios, e agora, no atual governo, nós temos a medida provisória 1.085. Então, foi um passo a passo, foi um crescendo de digitalização dos cartórios por diversos governos. Enfim, já existia toda a base jurídica antes da pandemia, as centrais já existiam antes mesmo da pandemia, porém, acontecia que elas eram muito pouco conhecidas da população. Então, nós já emitimos certidões digitais aqui no Estado do Rio de Janeiro desde 2017, então, bem antes da pandemia, que foi em 2020. Porém, até a pandemia, mais ou menos 20% das certidões eram pedidas de formato digital. Hoje em dia, nesse pós-pandemia, nós temos que 80% das certidões já são pedidas pelo menos no registro de imóveis, acredito que nas outras especialidades o número deve ser parecido, 80% das certidões já são pedidas em formato digital e os cartórios já respondem em formato totalmente digital. Então, realmente, a procura da própria população, e com isso, claro, os próprios cartórios se equiparam ainda mais e mais rápido para atender a semana crescente, fez com que, durante a pandemia, fez com que ocorreu uma corrida à digitalização. Pois é, isso é muito importante, e é um formato que vem para ficar mesmo, para facilitar a vida das pessoas. Agora, um outro assunto que me veio à cabeça aqui, a questão de mudança de nome. Quando uma pessoa quer fazer uma mudança no nome, ou seja, por qualquer motivo, porque ela não gosta do nome, ou por questão também de gênero, as pessoas trans, enfim, seja por que questão for, quando a pessoa quer mudar de nome. Ela pode fazer isso diretamente no cartório, ou tem todo um processo antes para que ela seja autorizada a fazer isso? Como funciona? Então, com relação à mudança de nome, o nome é bastante interessante, inclusive, o timing da pergunta, porque a medida provisória, ela foi votada na Câmara do Senado anteontem, e, enfim, e até a vota ainda não foi transformada em lei, mas pela emenda que foi feita ao texto da medida provisória, permite que a pessoa, após atingida a maioridade, ou seja, depois de 18 anos, a não ser que se for emancipada, mas é um caso bastante raro, enfim, normalmente a pessoa atinge a maioridade civil aos 18 anos, né? Então, após a maioridade, ela pode trocar o prenome dela uma vez na vida diretamente no cartório. Essa lei, no exato momento, ela necessita de sanção pelo presidente da República, porém, acreditamos que vai ser sancionada sem menor problema. Enfim, então, bastante em breve, as pessoas irão poder trocar o seu prenome uma vez na vida diretamente no cartório, mais do que uma vez terá que socorrer ao judiciário, mas poderá trocar o prenome uma vez na vida diretamente em cartório. Então, uma mudança muito boa, que essa MP1085, ela, na verdade, uma emenda, ela vai estar trazendo, que é essa mudança direta no nome em cartório. Atualmente, existem possibilidades de mudança de nome em cartório diretamente, atualmente, digo, antes da sanção da lei, porque nesse exato momento, dependendo de quando as pessoas vão ver, talvez a lei já tenha sido sancionada. Mas, no exato momento aqui que estamos gravando o programa, a mudança de nome, ela ainda pode ser feita em alguns casos em cartório, mas na maioria dos casos deve passar pelo judiciário. Alguns casos em cartório, por exemplo, nós temos a mudança de sobrenome pelo casamento. Nós temos a mudança de nome por conta de pessoas transgênero, que pode ser feito diretamente em cartório. Nós temos também a mudança de nome, atualmente, você pode mudar o seu prenome um ano após atingir a maioridade. Ele vai tirar essa restrição de ser só no primeiro ano. Enfim, a pessoa poderá trocar uma vez na vida, a qualquer ponto da vida dela, desde que seja maior civilmente. Ou seja, seja os 18, seja os 80 anos, desde que não tenha trocado de nome anteriormente. Outras trocas de nome... Doutor, infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque o nosso tempo esgotou, mas eu quero agradecer muito a tua participação, a tua contribuição. Foi extremamente produtivo as suas informações, eu acho que pode resolver e facilitar a vida de muita gente. Muitíssimo obrigado por tudo. Ricardo, eu agradeço a você, agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo e agradeço também ao convite da TV Alérgica. Me coloco à disposição sempre que precisar de qualquer tipo de esclarecimento a respeito de cartório. E a você de casa, muito obrigado pela audiência e até o próximo encontro. Eu te espero. E a você de casa, muito obrigado pela audiência e até o próximo encontro.